Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim gente, porque aqui está tudo ótimo com a gente, mas confesso que o calor está assim a cada vez aumentando, a gente não sabe mais o que fazer, mas com certeza agora vai melhorar um pouquinho, porque pelo menos por um instante que eu vou estar preparando um prato delicioso, é um prato muito bom para estar dando uma diminuída no calor, no calor, e eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes e o passo a passo também. Eu espero que vocês assistam o vídeo com muita atenção, porque no final o resultado vai ser ó, e vocês aproveitam para dar o joinha também, para fortalecer o canal. Então vamos para o vídeo. Não sei se eu falei para vocês gente, mas a receitinha de hoje vai ser um delicioso mousse de manga. Então aqui estão os ingredientes que são apenas três, polpa de três mangas grandes, uma caixinha de leite condensado e um pacotinho de gelatina sem sabor, a gelatina já está diluída aqui em cinco colheres de sopa de água morna. Aqui estão as embalagens, que eu já vou estar dispensando e vou começar já a colocar os ingredientes aqui no liquidificador. Sim, aqui eu vou estar reservando um pouco da polpa da manga, que depois eu vou estar colocando por cima do mousse. Primeiro eu vou estar colocando a polpa, colocar a polpa toda. Esse mousse é muito gostoso e o bom gente, vai somente três ingredientes. Isso é muito importante. Agora eu vou colocar o leite condensado. Agora eu vou colocar todo o leite condensado e em seguida eu vou estar batendo por três, quatro minutinhos. Não precisa ficar muito tempo não. Quando você ver que está assim consistente, aí você para de bater. Pronto, já bati. Agora eu vou colocar a gelatina e bater mais um pouquinho, e vou bater mais um pouquinho só para misturar. É rapidinho, é bem prático e um cheiro amável que está aqui. E depois eu vou estar levando à geladeira. Agora eu vou colocar nesse retratário, colocar todo aqui. Olha só que consistência. vai ficar bem consistente, com certeza. Vai ficar bem... Vai ficar com um corte muito bom. Eu falo corte porque assim, a gente vai usar o que? Uma colher para estar servindo, né? Para estar tirando aqui da travessa. E eu coloquei em uma travessa que não tem tampa. E vou estar cobrindo com papel, eu estou também sem papel filme, então eu vou estar colocando aqui um papel alumínio e vou levar à geladeira. Não tem problema, você pode colocar o papel filme ou papel alumínio. Os dois, os dois é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui para proteger ali, para proteger do cheiro dos outros alimentos da geladeira. Deixa eu colocar primeiro aqui que eu já estava esquecendo. Deixa eu colocar aqui a polpa que eu reservei. Vou colocar toda em cima. Se quiser também pode colocar misturada. Pode misturar ela assim no preparo e dar uma misturada com a par, com a colher. Mas eu vou colocar assim por cima. Eu gosto muito de manga e tem muitos seguidores aqui no canal que falam também. Ai, Mari, eu gosto de manga. Faz os tratos de manga da época. Aí, como agora é época de manga aqui, aí eu falei assim, ah, vou fazer um mousse para a gente estar nesse calor, né? Para a gente saborear agora nesse calor aqui. E aí aproveitar e gravar para vocês verem como é que eu faço o mousse de manga. Fica até um pouquinho aerado. Assim, cheio de, como se fosse uma esponinha. Essas mangas estão tão docinhas, tão deliciosas. Deixa eu colocar aqui esse caldinho dela, para ficar ainda mais saborosa. Pronto, agora eu vou cobrir e levar aqui a madeira. Olha, já dá para ver que já está bonita. E a beleza? A beleza conta, mas o sabor nem se compara, né? Claro que a gente come primeiro com os outros. Se quiser, é bem conhecido. Agora eu vou estar levando à geladeira e volto três horas depois. O mousse ficou pronto. Se deixei por três minutos lá na geladeira, a gente não precisa colocar no congelador. É na geladeira mesmo. Agora eu vou ver a consistência, como é que está. Olhem só, gente. Vou colocar bem de pertinho para vocês verem. Vou até virar um pouco aqui o refratário para vocês verem que está bem consistente. Agora eu vou tirar aqui uma porção, para a gente ver assim, tirar a prova dos nove. Olhem. Olhem só. Olhem só. Está bem consistente e com certeza muito bom. Agora eu vou experimentar. Olha. Foi rapidinho. Eu achei que foi bem rápido para ficar pronto. Vocês viram que foi rapidinho para preparar. Deixei na geladeira. Enquanto eu fui ali e fiz alguma coisa, já ficou pronto. Agora eu vou experimentar. Hum. Muito gostoso. Olha que consistência. Muito bom. Eu espero que vocês façam. E deixem lá nos comentários o que é que vocês acharam. Eu acredito que vocês vão falar que está muito gostoso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo. Com mais uma receitinha para o canal. Eu quero deixar um beijo para todos vocês. E também quero falar que eu estou muito grata por vocês estarem aqui me acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.